Ouso falar aqui que todo mundo quando criança já pensou e tentou cavar um buraco na areia ou na terra pra chegar até o Japão ou ao centro do mundo, tô certo? Agora, você sabe qual é o buraco mais profundo já feito pelo homem? É o Poço Super Profundo de Kola, localizado no Círculo Polar Ártico, com 12 quilômetros e 262 metros de extensão. A obra de autoria soviética foi realizada durante a Guerra Fria e durou de 1970 a 1990. 20 anos cavando um buraco. A temperatura nessa profundidade já chegava a 180 graus Celsius. O objetivo era atingir o manto terrestre, algo que até hoje ninguém foi capaz de fazer. Os trabalhos foram interrompidos antes do meio do caminho, com o colapso da União Soviética e falência dos órgãos públicos. Hoje, o poço se encontra completamente lacrado e é um ponto turístico. Alguns moradores da região dizem ser possível ouvir vozes e gemidos estranhos vindos do buraco. Dizem ser o suplício das almas penadas no inferno. O que você acha disso? 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 Obrigado.